Proste Eu escolhi sua piroca, lá dentro da treta Te mostrei que sou a rainha da safadeza Diz que é de ser besta, bota a buceta na treta Vão pro abate, vamo ver se é isso tudo e vamo ver quem é de verdade Vai laureta, vai xerequinha na treta Nós quer ver, diz que é brabo e aguenta, tudo inaguentou LV, ô laureta, vai ser tia na treta, bem devagarinho Diz que é brabo e aguenta, tudo inaguentou G1, GO ARECicus Eu escolhi sua piroca, lá dentro da treta Te montrei que sou a rainha da treta ��� cl duvar reinatou Del iебem cela Vão pro abate, vamo ver se é tia na treta Diz que é de serulle, ia drawn, hum Vão pro abate, vamo ver se é tia na treta Vão pro abate, vamo ver Five key Vai laureto, vai xerequinha na treta Nóis quer ver, diz que é brabo e aguenta Tudo e não aguento o LV Estou lá em sua piroca, lá dentro da treta Te mostrei que sei dar uma surrada e você deu Estou lá em sua piroca, lá dentro da treta Te mostrei que sou a rainha da safadeza Metido PC, pelo que dá presente É, não adianta, vocês vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra